Música Inverteu, mandando pra esquerda, quem chega por aqui é o Ayrton que levanta na área e do... Gol! Do artilheiro Edu! Camisa 9! Do Alagoano, pra Alexandro, cruzou, chega o Alagoano, vai fazer, sobrou pro Edu! Gol! Do quadricolor! Na esquerda, Alexandro, batida pro gol, Genesini, rebote, olha o Brusque chegando, Genesini duas, três vezes, toque pro gol! Gol! Do Brusque! Do artilheiro do time! Sai da bola, aí o levantamento, bola pra dentro da grande área e o desvio! Gol! Edu, o dono da camisa de número 9! Tchau! 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 Alexandre tocou pra ali de fundo, lá vem o cruzamento para a Redúul bateu para a Manteiga! Fechou o artilheiro, vai jogando errado, Ígolo, na cara do gol pintor o batido e Um gol! emchao o golitted! Apesadinho número 9 é do Brusque. Vem Marco Antônio em velocidade. Toque na esquerda para o Dandam. Dandam travou, tocou. Edu pode bater o chute no canto. Gol! Do imparável Brusque. Alexandro fez o toque para o Alagoano. Olha o cruzamento. O desenho do Edu foi só de leve. Autorizada a cobrança. Edu, a batida e o gol! Gol! Para a cobrança, partiu o Edu! Gol! Edu está demais, está impossível. O ano é dele! Florencio achou o Thiago Alagoano, está na área. Lá veio o Brusque, tentou o drible. Linha de fundo, cruzamento, olha o gol! Gol! Edu! O dono da camisa de número 9 é Edu Brusque, no Aderbal Ramos da Silva, ressacada em Florianópolis. De novo ele!